E aí, pessoas! Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o Oziel e o canal dos Boleiros Games está na área para mais um vídeo aqui do nosso modo carreira como manager do FIFA 15 no time do Borussia Dortmund. É isso aí, galera. Chegamos há pouco tempo, mas já temos uma grande decisão, não de título, mas de vaga aqui na competição europeia mais disputada do mundo, cara. A gente está disputando a classificação para a UEFA Champions League da próxima temporada. Faltam duas rodadas para o final do campeonato e nós estamos na quarta posição com 63 pontos. O Wolfsburg vem na quinta posição com 62 e simplesmente nós vamos enfrentar na penúltima rodada quem? É isso aí, eles! O Wolfsburg fora de casa. Então, promessa de um jogo que vai pegar fogo, cara. Um jogo sensacional. No final, a gente vai ainda pegar ali uma pedreira, que é o time do Werder Bremen. O Wolfsburg vai pegar o Colônia, eu já olhei, na próxima fase. Então, uma coisa bem mais fácil para eles, né? Então, a gente tem que se cuidar. A gente tem que tentar vencer, né? Porque se a gente vencer, a gente consegue já a vaga por antecipação na Liga dos Campeões. Se a gente patar, a gente vai decidir isso aí na última rodada. E se nós perdermos aí, cara, a gente vai ter que torcer contra eles na última rodada. Então, vai ser mais complicado. Bem, na nossa coletiva de imprensa, eu vou vir aqui... Fazer diferente. Vou elogiar um jogador do nosso time. Claro, né? Claro. Ele, ele. O Robin, o Marquito Roy está jogando demais, fez gols importantes aí e vem fazendo uma ótima campanha com a gente. Então, vamos lá para o jogo. Vai ser fora de casa, então... Eu vou botar de preto, galera, viu? Porque verde com amarelo vai ficar meio confuso, né? Vocês estão ligados aí? Então, vou botar de preto mesmo. O time vou deixar praticamente o mesmo, mas eu vi que muitos de vocês aí nos comentários disseram para mim tirar o subotite e colocar o Sócrates. Então, vou fazer isso. Colocar o Sócrates aqui de titular, o zagueirão. Vamos ver se ele nos surpreende, né? Vamos para o jogo. Muito bem, pessoas. Vamos lá para mais uma partida da Bundesliga. O campeonato alemão, penúltima rodada do campeonato alemão. Vamos aí visitar o Wild Stadium, o estádio do Wolfsburg, em busca de uma vaguinha na UEFA Champions League. Quem sabe, né? Então, Wolfsburg e Borussia Dortmund na tela do CDB Games para vocês agora. Começou o jogo, bola rolando aqui no gramado. Nossa, mas o goleiro está com muito medo mesmo, hein, cara? É a moral do Royce, velho. Olha só a distância da falta. Vamos tentar, né? Eu enchi aí, vamos ver no que é que dá. Meu Deus! A bola caiu de uma vez ali. Fez uma curva danada, mas acabou indo para fora. Mas boa finalização do Royce nessa cobrança de falta. Bola com o Bender, Bender para o Kaga. Pegou. Rúmelos ainda. Rúmelos veio abrir o jogo aqui. Com o Kagawa, Pichek. Boa bola do Pichek para o Alba Meiyang. Ganhou na velocidade, o Batman invadiu a área. Batman! E está lá dentro! Toca a música, toca a música no Batman aí, rapaz. Está lá dentro! Alba Meiyang. É o nome da fera. Botou na frente, na raça, na velocidade. Foi levando e soltou a bomba para o fundo do gol. O goleiro do Wolfsburg, ó. Não pode fazer nada, porque a bola está lá. 1x0. Ah, deu pra cara o Borussia Dortmund. O resultado espetacular para a gente. Até agora, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos. Já meteu o corte com muita categoria, Kagawa. Abriu o jogo com ele. Gundogan. Olha o Gundogan para o Alba. Meiyang. Nossa, o Imobili, meu Deus, velho. Boa bola do Imobili. Eu falei dele, mas ele fez uma boa jogada. É verdade. Olha o Royce. E vai do ar, Royce. Olha o menino Royce. Royce, Royce está lá dentro. E é dele, é do menino Royce. 2x0 para o Borussia para calar a boca da torcida do Wolfsburg. Uma jogada espetaculosa dele. Ele importou três jogadores. Fala a verdade que essa aí é jogada de Messi, né, cara? O cara chega na ponta da área, vai levando, 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 passando de lado. E mete um chute para o fundo do gol. Sem chance para o goleiro essa aí. Queima a roupa, ele tirou do goleiro. Tá lá, 2x0 e vamos que dá mais, cara. Dá mais, o jogo tá fácil, pelo menos até agora. Muito mais fácil do que eu esperava. A equipe do Wolfsburg não conseguiu suportar a nossa pressão avassaladora aí no começo. Perisic, tocou atrás com o Pratt. O Pratt foi levando, opa, deu errado, mas deu certo. Deu para o Ine, tocou para trás. Meu Deus, olha o chute, a bola vai para fora. Uma sequência de cagagens aí dos jogadores. Tem que ter chumelzinho, cuidado, rapaz. Pichek, Gundogan, boa bola, Imobri, Alba Meyang, enfiada de bola na ponta para o Kagawa. Cortou o Kagawa para o meio para fazer o gol. Virou festa. Virou festa, virou festa. 3x0 para o Borussia aos 25 minutos de jogo. 3x0, mais um gol agora, dessa vez com o Kagawa e o goleiro do Wolfsburg. Não sei não, cara, ele pode até ser bom na vida real, mas aqui no FIFA ele está uma pereba, velho. Ele não pega nada, 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 nada. Não que os goleiros do FIFA sejam bons, porque todos são bugados, mas ele está superando, hein, cara. Mas é isso, 3x0, galera. Um resultado que praticamente garante a gente na Liga dos Campeões. Acho que a gente manter esse placar, ou pelo menos não levar um empate, né. Bender estava lá. É como eu disse, né, cara. O Bender, para defender, ó. Para defender o Bender é ótimo, cara. Para defender o Bender é um mito. Mas na hora de atacar é que ele se perde um pouco. Por isso que ele não é um volante que eu considero completo. Ele, na hora de atacar, deixa a desejar. E olha, a cobra se descanteu para trás, ninguém estava aqui. Chegou com o Vieirinha, ele ajeitou para o Rô. E aí os caras estão se batendo sozinhos, cara. Os jogadores ainda, olha isso. E o pior é que ainda dá certo as macacadas. Meu Deus. E o Vieirinha pegou mal. O Vieirinha, do céu, cara. Perdeu um gol desse. Você perdeu de 3x0. Aí tu chega na cara do gol e chuta para fora, cara. Aí é pedir para... Mas final de primeiro tempo. É isso aí. 3x0. Tranquilidade até agora. É, né, galera. É um jogo fácil. Pelo visto aí, cara. Eu esperava um jogo muito mais difícil. Porque o Wolfsburg tem time para endurecer aí. Mas eles vieram muito desligados, cara. O time do Wolfsburg não estava... Parece que não estava ligado que aquilo ali era um jogo valendo uma vaga na Liga dos Campeões. Nós entramos com tudo e fomos com vontade mesmo. E ganhamos aí 3x0. Vamos para o segundo tempo, cara. Que ainda tem muito jogo pela frente, né. Tem muito jogo, mas eu acho que não dá para eles reverter nisso. Mas vamos lá. Muito bem, amigos. Bola rolando para o segundo tempo de partida. Saída de bola do Wolfsburg. E já está valendo aí os últimos 45 minutos. Que podem valer uma classificação para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. Agora sim, agora sim. Velocidade. Pense neles, rapaz. A Obameyang já levou. Já invadiu. Já meteu a roletinha ali e não deu certo. Cagava com ela. Vai pegar a sobra. Já passou aqui. Vamos cruzar, vamos cruzar. Vai subir de cabeça e... Mó! Para fora. Foi o Royce, cara. Foi o Royce. Subiu ali. E ela desviou. Veio o Rodríguez. Bola na frente com o Dusty. Ele entrou agora no segundo tempo. Está descansado. Está com velocidade. Olha o cruzamento que vem para o Vieirinha. Tocou de cabeça. Eu levei um gol de cabeça do Vieirinha. Mereço, cara. Eu levei um gol de cabeça do Vieirinha, velho. O Vieirinha tem 1,30m, cara. Olha o tamanho dessa pessoa. Meu Deus. Nossa, mano. Mas beleza. 3x1. Ainda estamos com o placar bem favorável, é verdade. Olha mais uma vez no replay. Tinha o Rúmels e o Schmelzer na bola. E o Vieirinha fez um gol de cabeça. Vai, Schmelzer. A série se passa para o menino Royce. Royce. Para o Imóvel. Chega batendo. Bateu em cima da marcação. Podia ter tocado, né, cara? Estava sozinho. Mas é isso aí. Bom ataque. Trabalhado entre Royce e Imóvel. E galera, muitos de vocês, assim como falaram para me tirar ali, botar o Sócrates, pediram para me botar também o Adrian Ramos em campo. Coloquei agora cinco minutinhos aí para ver qual vai ser a postura dele. O Adrian Ramos, como eu disse para vocês, é um jogador que eu não me adaptei tanto quanto o Imóvel, cara. Mas é um jogador interessante também, eu sei. Olha o Naldo mais uma vez, a bola alçada na área. O toque de cabeça. Olha lá para o relógio. Olha para o relógio. 90, hein, cara? 90. Gol dos caras. 3 a 2. Nossa. A gente estava com o placar na mão, cara. E os caras estão diminuindo o placar aos poucos aí. Beleza. 3 a 2. Gol dos caras. Dust. Ele entrou no segundo tempo. Dois gols muito parecidos aí de cabeça. Os dois, né, velho? Os dois em cima do Rúmels. Os dois em cima do Rúmels aí. Nosso zagueiro melhor. Mas é isso aí, galera. Últimos minutos. Agora é só a gente ter que tocar a bola. Tocar a bola. Enrola aqui porque o negócio está tenso. Olha... Não, Pichek. Não, não. Não é assim, Pichek. Sócrates é o nome dele. Fazendo uma boa partida. E fim de jogo. Acabou. Aleluia. É isso aí, galera. Classificados para o UEFA Champions League. Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada. Conseguimos aí o objetivo que eu estipulei para o time. Porque aí, vocês se lembram que a diretoria pediu para a gente ser campeão, né? O que não dava. Porque não tinha mais como a gente conseguir o número de pontos. Mas, pelo menos, vamos para a Liga dos Campeões. 3x2 aí, para cima do time do Wolfsburg. A gente começou muito bem, muito fácil. Aí, no segundo tempo, eles cresceram. Normal. Porque o Wolfsburg é um time muito bom. Então, foi justo o placar aí. Galera, vamos ver quem foi eleito o melhor jogador da partida. Albamei Batman. Albamei Ang aí. Com a nota 8.3. Tivemos ali o Royce que foi bem. O Immobile foi bem também. O Sócrates não concorda. A nota do Sócrates está até abaixo, cara. O Sócrates foi bem, é verdade, na partida. Gostei da atuação do zagueirão. Vamos ver aí se ele continua com esse mesmo pique aí. Para permanecer na titularidade, como alguns de vocês pediram, né? Quanto ao Adrian Ramos, ainda não. O Adrian Ramos ainda não concorda muito, sim. Não acho ele um jogador que se encaixe que tanto. Não que o Immobile seja um jogador muito bom. O Immobile também não é esse. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É um quebra-galho, tá, cara? Eu já disse para vocês que eu pretendo, sim, trazer um atacante. Então, no final do vídeo, eu vou dizer para vocês aí quem é que vocês devem deixar de dicas aí na descrição. Então, vamos para o próximo jogo. Vamos jogar contra o Weber Bremen, galera. Vai ser o último jogo da temporada, para a gente fechar a temporada aqui. Então, não vai valer mais nada, porque vocês estão vendo aqui na classificação que nós já chegamos aos 66 pontos e o Wolfsburg ficou nos 62. Então, já estamos classificados para a UEFA Champions League. É isso aí. Na próxima temporada, vamos jogar as principais competições de clubes do mundo. Então, vamos lá para o último jogo, porque vai ser um jogo para a gente cumprir tabela e, quem sabe, chegar até a terceira posição do campeonato seria melhor, né? Vamos lá. Beleza, pessoal. Estava meio escuro aqui, né? Aceria a luz aí, porque estava no finalzinho da tarde. Já estamos quase de noite. Então, vamos lá. Borussia Dortmund vs. Werder Bremen. O que esperar dessa partida aí? Vamos jogar em casa. Vamos com o uniforme tradicional. Werder Bremen também, primeiro uniforme. E, nesse jogo, eu vou botar, galera. Eu vou botar o Ramos aqui para jogar. O Blazkowski também. Vou dar oportunidade para ele. O Bender vai sair para a entrada. Não tem ninguém, né, cara? A gente está precisando... Tem um Sarrinho aqui que joga como meio campo, mas a gente está precisando de um volante, cara. De um volante aí para a nossa equipe também, né? E o Sócrates, mais uma vez, como titular no lugar do Subot... E voltar o Diego Alves. O Diego Alves ainda não jogou comigo. Vai estrear agora. Vamos lá, Diego. É um brasileiro. E vamos para o jogo com essa equipe aí que a gente formou, beleza? Vamos nessa. E lá vamos nós. Signal Induna Park. Lotadíssimo. Porque a torcida está animada. O time conseguiu um ótimo resultado fora de casa. A torcida está indo fazer a festa aí. Parabenizar os nossos jogadores. E vamos para essa última rodada. Sem peso na consciência. Já estamos classificados para a Liga dos Campeões. Vamos brigar aí pela terceira colocação do campeonato alemão, ok? Quem sabe, né? Se a gente vencer. E o time está lá em terceiro. Já me esqueci quem é. Perder a partida deles. Então, vamos para o jogo. A saída de bola é do Werder Bremen. E rola a bola no gramado verde, como diria Silvio Luiz. Para Borussia e Werder começa a partida. Olha o Adrian. Essa partida é muito importante para mim avaliar esses jogadores que não são titulares absolutos. Olha o Bambeyan. Já ele vai de uma área. Vai cruzar. Subiu de cabeça ali. Era quem? Era o Sarri, velho. O Sarri tendo a oportunidade de jogar. Cabeceou. Mas ficou nas mãos do Rolf. Vai chegando a equipe deles. Olha o lançamento. Ah, meu Deus. Mas será possível que eu só levo gol igual, mano? Não é possível, cara. A gente só leva gol assim nessa bola alçada na área. Olha só. Ninguém, ninguém, ninguém marcando o cara, velho. Ninguém. Ele deu um like aí, Ibrahimovic. Deu de sola. Olha só. Deu de sola na bola. E abre o placar o Werder Bremen em pleno estágio do Borussia. Vamos, galera, que o jogo aqui é sério. Abameyan. Sarri, boa. Vou arriscar com o Sarri. Foi até boa. Foi boa. O problema é que eu estava com a bola muito perto ao corpo, ó. Não teve como ele se posicionar bem. Mas ele tentou aquele chute que desce de uma vez, mas valeu a tentativa. Não, meu filho. Toca do lado. Ainda perdi para o cara tocar, velho. Goleiro. Uma bola dessa de graça, cara. Vai chegando eles. Massa é levar um gol depois do Andessa, né? Olha o cruzamento. Olha só, minha boca santa aí. Quase. Boa bola da Vama Yane. Gundogan. Boa bola para o Ramos. Bateu para o Ramos. E está lá. Está lá. É dele, galera. Adrian Mamos aí. Palmas para quem não me deu a dica de colocá-lo no campo. Boa jogada. Fez o trabalho dele, né? Fez o gol. Está lá. Um chute sem chance para o goleiro. Ele tirou muito bem do Rolf. Olha só como ele bate no canto. E a gente vai em busca do empate na partida. Um a um. Vamos em busca da virada. Porque ele virada é mais gostoso. Marcos Rois. Que vitalidade do menino Rois, hein? Sarrinho. Vamos lá. Vamos continuar na pressão, cara. Olha aqui o toque. Para o Ramos. Do Ramos para o Sarrinho. O Sarrinho está na área. Vamos procurando espaço. Já achou aqui. Alba Mayang. Ajeitou para o Gundogan. Soltou a bomba. Ele cortou. Levou para a direita. Bateu. Em cima da marcação. Sobrou Gundogan. A bola vai para fora. Só dá a Borussia, galera. Só dá a nossa equipe. Estamos indo com tudo. Final de primeiro tempo, meus amigos. Um a um. Um empate bom. Bonito. Jogo bom. Vamos lá, galera. O jogo está legal. Mas vamos tentar ganhar pela nossa torcida que está aqui no estádio. Porque o Weber Bremen é um time forte também. Então vai servir para a gente mostrar aí. Por que nós conseguimos essa vaga na Liga dos Campeões. Que nós merecemos. Começa o segundo tempo de partida. A despedida da Bundesliga nessa temporada. Vamos que vamos, galera. São os últimos 45 minutos de campeonato alemão. Beleza. Vem para campo aí, galera. Dois jogadores que eu nem costumo usar muito. Mictarian vem para o jogo. E vem também o Kerr, cara. É isso aí, galera. Final de jogo. Final de Bundesliga. Acabou. Um a um. Empate aí. Se não fosse esse empate, a gente ia ter que ganhar todas as partidas aqui no Borussia. Se não me engano, foram quatro vitórias e um empate. Uma campanha excelente do Borussia desde que nós chegamos aqui no comando. Vamos ver aí quem foi eleito o melhor jogador da partida. Foi ele? Sim. Adrian Ramos. Olha só quem diria. Primeiro jogo como titular. O cara já mostrou que veio para ficar. Quem sabe? Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Porque ainda tem muita coisa para rolar aqui. Daqui para a próxima temporada, velho. Principalmente no que diz respeito a contratações. Na verdade, já é na próxima temporada. Mas é no início, né? Eu gostaria de ser relacionado com mais frequência. Preciso jogar mais tempo do que ter recebido ultimamente, diz o Immobile. O Immobile só ficou de fora uma vez, cara. Só esse jogo que ele não jogou titular e está reclamando. Não sei porquê, né? Bem, galera. Então vamos aqui conferir como é que ficou no final das contas a classificação do campeonato alemão, né? Na primeira colocação, o Bayern de Munique, claro, foi campeão com 82 pontos. Depois, na segunda posição, o Schalke 04 com 74 e na terceira o Hamburgo com 69 pontos. Se a gente tivesse vencido a equipe do Weber Bremen, talvez a gente teria até se classificado na terceira posição, né? Mas não deu. O Weber Bremen aqui, olha só, o Weber Bremen foi rebaixado, velho. O Weber Bremen, o time de peso aí, o time de nome, está agora na segunda divisão da Liga Alemã. Na quarta posição, nós aí com 67 pontos, Borussia Dortmund. Na quinta posição, fechando ali os classificados para as ligas europeias, o Wolfsburg. E na sexta, o Bayern 04, conhecido também como o Bayern Leverkusen. O Wolfsburg e o Bayern Leverkusen vão para a Liga Europa. E os quatro primeiros, que somos nós, inclusos aí, vamos para a Liga dos Campeões da Europa, beleza? Aí na sétima posição, Borussia Mönchengladbach. Oitava posição, Hannover. Nona, Hoffenheim. Décima, Reta Berlin. Eu esperava mais aí desses dois times, do Hoffenheim e do Reta Berlin. São times bem mais fortes do que isso aí. Décimo primeiro, Frankfurt. Décimo segundo, Stuttgart. Décimo terceiro, Colônia. Décimo quarto, Mainz. Décimo quinto, Augsburg. Décimo sexto, aí o Paderborn. Eu acho que esse décimo sexto aí vai ter um jogo ainda contra um dos classificados aí da segunda divisão para ver se ele vai cair ou quem vai cair é o outro. Não sei como é direito aí o esquema. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, beleza? Para ajudar a gente. Décimo sétimo e décimo oitavo foram o Werder Bremen e o Freiburg. Esses aí já caem direto, ok, galera? Assim terminou a nossa querida Liga Alemã. Na Copa Alemã, olha que surpresa. O Aitá Frankfurt foi eleito, ou melhor, foi campeão, né? Aí da Copa Alemã. Para vocês terem ideia, o Bayern de Munique caiu aí nas oitavas e o Borussia caiu nas quartas de final. Os dois maiores da Alemanha, né? Na artilharia do campeonato alemão, a gente teve o Kruz com 19 gols como artilheiro e o Reus como vice-artilheiro. O Reus, que é meio de campo, cara. Ao lado de outro meio de campo, o outro monstro aí, Mario Götze. Os dois tinham 15 gols. A gente teve como destaque também ali o Miltarian, que teve 13 gols ali, tá? Na oitava posição aí da equipe do Borussia. E o Aubameyang fez 10 gols, mas já tá bem mais pra trás. Nas assistências, o primeiro é o Van der Waard. Grande Van der Waard, jogou em muitos times aí de nome. Com 9 assistências aí, tem ele, o Perisic, aí do Wolfsburg, o Götze e o Maxime, do Borussia. Todos têm 9 assistências. O melhor aí em assistências da gente, mais uma vez, é o Reus. Reus tem aí 7 assistências e só tem ele do nosso time e o Aubameyang lá atrás, no último, com 5 assistências na classificação de assistências, galera. Como eu disse pra vocês, a gente vai ter um jogo de acesso, tá aqui, ó. Tem a tabelinha aqui, eu não tinha visto ainda, achei. Jogo de acesso, que vai ser entre essas duas equipes. O Pader Burn, que tá na 16ª posição. E o outro time aí, que estava na 2ª divisão. Na artilharia da Copa Alemã, nós temos o Huntellar aí, do Schalke 04. E na 2ª posição, ele, o Batman e o Aubameyang com 4 gols. Na 2ª posição, Huntellar tem 5 na 1ª, né? Na 3ª posição, o Maier, do 8K, Frankfurt aí, que tem 3 gols. E nas assistências, galera, o Valdez teve 2 assistências aí, ao lado de outros 10 jogadores aí, Fafan, Gauss, Laila, Kemp, Martenosa. Todos tiveram 2 assistências aí na Copa Alemã. Bem, pessoal, e por fim aqui, eu avancei no tempo um pouquinho, porque a gente ainda não tinha tido a final da UEFA Champions League, mas agora nós já tivemos, ok? E vocês já puderam ver que o campeão da UEFA Champions League é alemão. É o Bayern de Munique, 4x3 em cima do Real Madrid nos pênaltis. O jogo normal foi 1x1. Então, o Bayern de Munique é campeão da Liga dos Campeões da Europa. Com isso, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a artilharia da UEFA Champions League aí, dessa temporada. O Cristiano Ronaldo foi o artilheiro ao lado do Lloriente, do Lewandowski e do Draxler. Olha só, todos com 8 gols. E aí, na segunda posição, veio o Diego Costa com 7 gols. Nas assistências, o Marquísio da Juventus e o Modric do Real Madrid tiveram 5 assistências cada e foram os líderes. E na terceira posição, né, veio aí o Kundogan do nosso time aí, do Borussia Dortmund, ok, galera? Quero ver na próxima temporada quem é que vai estar aí nessa lista, porque o bicho vai pegar, cara. Bem, eu tomei a liberdade, galera, de pedir aos meus olheiros que observassem alguns jogadores que eu estou interessado, mas isso aí já vai ficar pro próximo vídeo, quais são esses jogadores que nós vamos atrás. Eu estou lendo todas as opiniões de vocês, que vocês estão deixando no vídeo passado e nos outros. Quero agradecer a todo mundo que tá comentando aí dicas de jogadores. E eu vou avaliar aqui, basicamente, 3 tipos, galera. Jogadores de ataque, atacantes aí, tanto o primeiro quanto o segundo atacante, mas dando prioridade ao primeiro atacante, lá, o centroavante. Vou atrás também de um volante, como eu disse pra vocês, e também de um lateral esquerdo, ok? Então são essas as três prioridades aqui do nosso time. Então eu quero pedir a vocês que comentem aí no campo de comentários do YouTube quais são os jogadores que vocês me indicam. Pode comentar também lá na nossa página do Facebook, que fica até mais fácil de eu ver se vocês comentarem na postagem do vídeo também. E fiquem ligados aí, tanto no nosso Instagram, quanto no nosso Twitter, que eu estou deixando na descrição e na página do Facebook, porque eu vou anunciar, antes mesmo do vídeo, quais serão as nossas novas contratações. A partir do próximo episódio já vai abrir a janela de transferências, então preparem-se, porque vai vir muita gente boa aí para a equipe do Borussia Dortmund em busca da gente formar esse time aí, capaz de, quem sabe, ganhar aí uma Liga dos Campeões, um campeonato alemão, quem sabe, né, galera? Então é isso, eu vou deixar aqui o vídeo no comecinho aí de junho, ok? Então no próximo vídeo a gente termina essa temporada e já começa as outras, para a gente ver os desenrolados aí da janela de transferências também. Forte abraço para todos vocês que estão acompanhando aqui a nossa série no modo carreira do FIFA 15, todos vocês que nos acompanharam nesses 30 episódios que nós tivemos, e eu espero que vocês estejam presentes aí nos próximos episódios da nova temporada, e vai ter coisa nova, vai ter abertura nova, vai ter, ó, só o filé, você não pode perder. Galera, a nossa nova temporada começa no próximo domingo, nessa semana nós vamos dar uma pausa no modo carreira no quarta-feira, né, quarta-feira, vamos voltar... As definições de vírus foram atualizadas. Nós vamos dar uma pausa no nosso modo carreira da quinta-feira e vamos voltar já no domingo, ok? Então não percam, próximo domingo, modo carreira, nova temporada aqui no Borussia Dortmund, beleza, galera? Um forte abraço para todos vocês, deixa aquele joinha, aquele gostei do vídeo para ajudar na divulgação e no reconhecimento aqui do nosso trabalho, tudo de bom para vocês, valeu, e tamo junto, valeu e fui!